Olha o que que é a vida. Vou mostrar a imagem e vou contando a história. Põe a imagem aí, por favor. Repara, são dois ladrões, eles querem entrar pra roubar uma oficina de jet ski e de barcos e tudo. Repara que um cachorro vai chegar ali na beirada, ó. Eles estão com um alimento cheio de chumbinho, ó. Aquele negócio pra matar a rata. Eles jogam pra matar os dois cachorros. Um chegou lá, ó. Ele deu o chumbinho pro cachorro comer. E pra eliminar os dois cachorros, eles entrarem e roubarem. Corta pra mim. Os cachorros de lá, os mais zangados, eles deram tal, pum, eles disseram, território livre. O problema é que tinha um vira-lata, lá uma cadelinha, que simplesmente não gostou da comida. Em vez de ir lá comer, ela preferiu ficar latindo. Latiu, latiu, latiu. Imagina se teve o assalto. Põe no cidade. Neste vídeo, o labrador samurai se divertia com a família na praia em Balneário Barra do Sul. Ele adorava nadar e era atração para os banhistas. Já o Marley adorava sorrir. Olha só ele mostrando os dentes para os donos nesse vídeo. Os dois cães eram os xodós da família. Porém, em uma atitude desumana, dois homens envenenaram os animais na madrugada de segunda-feira. Nas imagens das câmeras de monitoramento da empresa, localizada no centro da cidade, é possível ver quando os homens passam em frente ao portão. Eles repetem a atitude por alguns minutos e, por volta da uma hora da manhã, chegam perto do portão e jogam pães para dentro do terreno. Um deles chega a dar o pão na boca do samurai, que, apesar do tamanho, era um cão muito dócil. Os proprietários guardaram o que restou dos pães, que estavam recheados com o veneno conhecido como chumbinho, que acabou vitimando os dois cachorros da família. Aqui onde os cães estavam, funciona uma oficina mecânica de motos aquáticas e motor de polpa. E os proprietários acreditam que esses dois homens teriam vindo aqui para matar os cães e conseguirem entrar aqui para furtar todos os equipamentos que tem aqui no interior da oficina. Porém, uma das cachorras, essa daqui, a Lilica, ela não gosta de pão e, por isso, não foi envenenada. Assim, ela continuou latindo e coibindo a ação dos criminosos. A intenção deles, eu acredito que era roubar um jet ski, um motor, alguma coisa assim que, pelo que eu vi nas câmeras, né, eles vieram para matar o cachorro e tinham os carros que estavam dando cobertura. Passavam de vez em quando. A intenção era matar para poder entrar sem fazer muito barulho, né. Na sequência das imagens, é possível ver que os homens retornam ao local após uma hora para conferir se os cães haviam morrido. Um terceiro homem também estaria envolvido em dirigir essa picape branca, que passou pelo local várias vezes e chegou a parar em cima da ponte para esperar os comparsas. Porém, os homens não conseguiram entrar com medo da cachorra Lilica, que foi a única que não comeu o pão. A família registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Civil de Balneário Barra do Sul já está investigando esse caso e busca pelos suspeitos.